Se você é motorista de aplicativo e leva esse trabalho nosso com seriedade, você precisa ouvir o que o meu grande parceiro de longa data aí, Carlos Chaim, tem pra dizer. Ouça se ele não tem razão. Olá pessoal, meu nome é Carlos Chaim. Hoje, com a licença de todos vocês e agradecendo ao nosso companheiro Samuel, que me permite vir aqui fazer e corroborar com todo o motorista e uma categoria inteira no sentido pessoal de a gente poder fazer algo. Nós não podemos ficar parado. Eu sou um motorista muito antigo, sou um dos 100 primeiros motoristas da Uber. Eu estou neste mercado há 16 anos, 15 para 16 anos, conheço o transporte como um todo, não só o de aplicativos e sinto, sinto muito aquilo que a gente está passando pela falta de união que existe na categoria. Eu diria a você aí que está vendo o vídeo neste momento, de que não importa se você tem 5 anos, 6 anos como eu ou um mês de plataforma, você está passando e irá passar a mesma coisa que toda a categoria. As plataformas têm nos dominado, elas têm nos enjaulado, cada dia mais, porque a cada dia você fica com as mãos mais atadas. Exatamente porque ela nos cerca de uma maneira quase que impossível do motorista se livrar dos grilhões. Mas, no entanto, a gente não pode aceitar isto e fazendo com que o nosso trajeto profissional esteja limitado e chegar ao ponto de você não poder mais trabalhar nas plataformas. Exatamente porque não existe um sincronismo entre os motoristas, e eu digo motoristas, de todo o país. É muito difícil, eu faço parte de uma comissão aqui em São Paulo, onde a gente luta há muito tempo para se conseguir algo, mas é aquela coisa, nem todo mundo é do ramo, então a grande massa de motoristas de aplicativo, eles vêm por necessidade, estão transitoriamente neste mercado, então eles não dão muita bola. Mas eu vou deixar aqui um questionamento para você. Procure ver a sua situação hoje em relação aos seus ganhos nos aplicativos. Se eu tiver errado, peça ao Samuel que retire este vídeo do ar. E se você concordar, tente colaborar e mostrar, passar para frente essas informações, este vídeo, para que nós consigamos em algum momento ter esta união que tanto nos é cara a falta dela. Cara porque nós seremos escravizados eternamente se nós não nos unirmos. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Agora fala se ele não tem razão. E o que falta para a gente? A união. Enquanto não tiver a união, é isso aí que vai acontecer. Além de não ter o aumento, ainda vai sendo retirado cada vez mais uma parcela dos seus ganhos. Precisamos refletir e precisamos pôr a mão na massa em busca de união para que isso não aconteça, para que isso não continue acontecendo. Obrigado Carlos Sain, tamo junto e a gente volta a se falar aí também nos próximos vídeos aí, trazendo mais coisas aí aos parceiros que realmente são sérios nessa profissão. Eu vejo como profissão também o nosso trabalho como motorista aplicativo. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.